e salve salve fazendeiros sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e olha lá galerinha menos 39 mil e 700 reais no nosso bolso é porque vamos ali ver o mesmo aqui na loja aproveitar já o final de tarde aí os meninos ligou compramos aqui semente e fertilizante e ele deu 1.700 reais e ele ligou galera que chegou esse tratorzinho aqui para ele na loja é valendo 25 mil me ofereceu aí reformadinho esse aqui é um 290 né e é depois eu tenho que tá olhando o ano dele mas é o 80 e pouco se eu não me engano e eu já comprei aqui uma planta uma semeadeirinha nova galera vai semente adubo né vamos tá precisando ali para tá e plantando ele reformou até o motor dele tá zero bala lá é a única coisa que ele tá com 6.000 horas mas adquirimos esse MF Zinho é esse MF ele puxa essa plantadeira né então bora que bora né galera ele tem pneu fino e então assim depois não vai ter que tá comprando pulverizador né é só ter que passar no nosso campo aí nós já temos agora um tratorzinho e nos ajuda isso né eu não sei o que que eu vou tá plantando o que que eu vou tá conseguindo plantar eu acho que eu vou plantar alguma cultura para nós tá vendendo né mas eu vou tá olhando o calendário ali para ver o que que nós conseguimos tiramos e talasqueira um ele não há nem pulados você tá doido Ah bora lá bora para nossa fazenda eu vou tá deixando esse trator aqui E eu vim a pé que aqui é pertinho né E agora ele falou que tinha chegado a novidade A hora que eu olhei eu não Não podia deixar ele bobeando Senão ele vai embora rápido E nós estávamos precisando Por mais que ele seja mais velho que o outro Esse aqui vai ajudar bastante Nós estávamos precisando de um pequenininho Podendo até ser menor Para não gastar tanto dinheiro Fora isso aqui galera Nós acabou já fazendo A análise de solo Do nosso campo Ao invés de eu fazer a análise Antes de comprar o O calcário Comprei o calcário primeiro Então aí vocês já viram Comprei a atil Abri a porteira aqui E vou estar mostrando aqui para vocês Ele está com valor de pH bom Não está no máximo ainda Mas está bom galera Então provavelmente Eu nem passo neste Com o nosso O nosso calcário Olha isso Já achei Enroscando tudo na cerca Eu vou estar deixando esse aqui E depois vai estar partindo Para o plantio E depois eu só venho para o outro trator E os bags Para estar enchendo aqui O que nós estamos plantando Vou estar plantando Uma cultura Agora aqui Que eu ainda não sei o que é Mas Agora que nós voltarmos A gente ver o que nós vamos estar conseguindo plantar Eu vou estar deixando ele aqui Vou estar deixando ele aqui Vou estar deixando aberto Por enquanto não está marcando chuva E vou estar pegando o guincho E a carreta Já está indo lá Agora está deixando o nosso pulverizador Opa Só tem que ir para frente aqui Depois eu tenho que estar até descarregando A nossa Pampa Se nós acabar precisando Levar combustível para os trator Tem que estar Sem esse bag em cima Depois eu vou estar tirando ele E deixando aqui Mas Depois mesmo Viu galera Agora Aí Já deixamos esse aqui Agora vamos estar Vindo para aqui do lado Pegando O guincho Espero que o guincho não fique todo louco Eita lasqueira Esse é Peão bom Viu galera Aqui tem uns buracos Depois a gente tem que ver Se arruma Se chega algum Senhor que sabe mexer Com essas Vou estar Vou estar levantando depois Se eu levantar muito aqui A gente não consegue entrar ali O ruim do seguinte É que ele faz um barulho danado Já está levantando aqui Eita Deixa eu tirar as tampas aqui Do nosso Será que se eu parar aqui Tem a mania de entrar Dentro desse Será que se eu parar aqui Do lado Eu consigo É assim né Tá aí Consigo Me pegar Catechamento aqui Já tiramos As nossas tampas Vou deixar Esse aqui Por enquanto Depois eu coloco Lá no campo Já conseguimos Também Conectar aqui Vou levantar aqui Vamos abaixar o guincho Aqui também Para não estar Enroscando né O guincho aqui galera Ele tem o conector né Para estar Atrelando aí O reboque Vambora lá Para a loja Já trouxemos O nosso Tomaceizinho Mais antiguinho Agora um pouco Aquele ali É um Dos anos e noventa Vamos estar Indo lá Para estar Pegando Nossa Nossa Semente E o Nosso adubo Dependendo A gente Já acaba Até Plantando Né Eita Lasqueira Vamos Moé Para Atrás Galera Você Está Doido Vamos ver O carretão Está Pulando Esse carretão Ele é Bom Mas Ele é Articulado Galera Eu estava Pensando Em trocar Pegar Um Rodinha Simples Eu não Sei Também Esse aqui Ele é Só Para 10 Mil Litros Né Esse aqui Nós Acaba Trocando Depois E pegando Um Poco Maior Mas Isso Também De Menos Né Nós Não Sabe Nem O Tanto Que Nós Vamos Estar Conseguindo Tirar Dali Né Então Depois Também Eu Vou Estar Precisando De Uma Eu Ten Que Ver Na Hora De Colheita Lá Se Eu Alugo Alguma Colheitadeira Aqui Que Às Vezes Mexe Com Aluguel Né E agora Que Nós Já Está Chegando Aqui Vamos Estar Entrando Aqui Na Direita Já Botando Lá No Fundo Que Está Lá Para A Gente Carregar Né Espero Que Esse Trator Não Impine Com Os Peg Né Que Não Já Viu Né Deixa eu Parar Aqui Esse Aqui Está Melhor De Freio Né Aqui um pouquinho para trás e jogando para o lado aqui, baixa, baixa... Ué! Um pouquinho mais para trás. A galera está em cima do bag, será que esse aqui não vai pegar, galera? É, esse aqui não vai estar pegando, eu vou estar indo reclamar com ele. Bom, gastamos ali, depois ele vai estar reembolsando a gente desses dois aqui, viu galera? Falou que não tem galantia, mas essa é bag, então não tem essa de galantia ou não. Vamos estar pegando aqui. Depois de qualquer coisa a gente vai dar um jeito de vim buscar esses bags, né? E aí, se não for mais para trás... Ah, passamos aqui. Vou mudar de câmera que eu não estou enxergando, galera. Eu tenho que levantar um pouquinho. A galera está aqui apanhando para pegar um bag, hein galera? Dois mil anos depois. Bom galera, eu não entendi nada. Tivemos que comprar um outro pegadorzinho ali para nós estar conseguindo pegar aí o nosso bag. Mas segue o baile, foi quinhentão só. E ele devolveu o nosso dinheiro lá dos outros dois bags ali. Vambora estar colocando aqui na nossa carreta, né? Eu passei um pouquinho, né? Está descendo ela aqui. Vou levantar e agora pegar outra aqui, né? De semente. Já não sei porque que vai acabar pegando aí, né? Porque... Se é... É praticamente o mesmo... O... O... Opa! Vou abaixar. Deu vontade. É... O mesmo equipamento, né? Mas agora... Tem essa, né? Tem que pegar esse outro... Tem um gancho para pegar os bags ali. Eu não entendi o que ele falou. Agora eu acho que até os outros bags ali nós conseguimos pegar, né? Vou estar deixando ele aqui. Dá um contrapeso, né? Conseguimos estar aqui soltando. Estou ficando aqui para frente agora. Vou botar o nome dele total por enquanto. Vamos estar conectando aqui nossa... Nosso reboque. Voltando lá para a fazenda, né? Agora... O que nós conseguimos fazer aí? Conseguimos conectar aqui. Só dar uma baixada nesse... Ixi... Ele não pode pegar a hora que nós vira também, né? Bora lá para a fazenda, né, galera? Deu trabalho, tivemos que comprar outro equipamento. Mas o importante é que deu certo e agora nós vamos voltar para a nossa fazenda lá. Agora ele está querendo enroscar nos bags. Eu soubes que eu tinha que comprar mais um. Para que esses tratores aqui eles não têm frontal, né? Eu não ia colocar o frontal, mas acho que é até mais fácil para a gente. Eita, galera. Vamos pegar o saco. Esquecemos de... De amarrar ele. Vamos tentar puxar... Deixar a carreta reta aqui. Aí nós acabamos aqui é... Descendo o bag. Eu esqueci de amarrar o bag, galera. Cê tá doido? Aí. Tamo reto. Descemos o bag aqui. Isso aí. Aí agora... Pelo menos não cai, né? Bora lá para a fazenda. Ele tá olhando o mapa... Olhando aí o... Ali a questão de... O que vamos... Estar... Tanto, tanto. Ainda não tenho certeza. Pode ser que ainda esteja na época do mileto. Talvez nós... Começa aí o... Nosso primeiro plantio já com o mileto. O que que dá para nós estar fazendo? Às vezes o mileto nós consegue fazer até mesmo... A... Silagem, né? Vai embora que bora ali para a nossa fazenda levar os equipamentos lá. O vendedor ali parece que não é muito bom não. Porque... Vende umas coisas fartando... Vende uns negócios que não pega... Cê tá doido, né? Ih, sobe tudo para nós, né? Parece que deu uma nublada no tempo. Ih, hi. Tá doido. Já vamos estar entrando. Eu vou parar a carretinha ali no... Onde depois vai ser o... Opa! Quero não enroscar. Quero não enroscar. Quero devagarzinho. Hum... Opa! Daí. Eu vou estar parando aqui. Descarregando o nosso reboque. Na verdade, eu já vou estar até conectando aí a semente, hein? Tá soltando ele aqui. Soltando ele aqui. Não consegue levantar bem ele aqui, galera. Abaixo. Tenta sair de assim. Pra não enroscar. Ainda bem que esse trator já é mais pesado. Ele aguenta o... O bag, né? Agora vamos estar... Fazendo aqui. Opa! Aí já enxemos ali. Não deu quase nada de semente. Você tá doido? Vamos estar pegando agora, galera. O... O adubo, né? Colocando aqui... Mais pro lado um pouquinho a semente. Aí. Pra frente, ó. Agora vai ter que pegar o outro bag, ali. Ele tá aprendendo ainda a manusear esses trator, galera. Cetadeiro. Passando aqui, né? Tá baixando aqui, né? E agora ele amarrando. Levantamos o bag E vamos estar enchendo aqui também Será que chacoia? Ainda bem que o passeizinho nosso aqui nem sente tanto Ele está parando bem em cima aqui Eu vou estar desligando ele aqui por enquanto Vamos estar entrando aqui Vamos começar então aqui o plantinho de milheto Está na época né Abaixei aqui e já está até lindo Fica no verde nosso campo lá no mar Vamos ver se vai ir bastante semente e bastante adubo Vamos ver se vai ter que ir bastante adubo Vamos ver se vai ter que ir bastante adubo Vamos ver se vai ter que ir bastante adubo Eu vou te pakar papá E aí 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 Eita, estou deixando um rastrinho para trás, amigo. Vai ficar uma falhinha. Já tem várias, né, que às vezes não pegam a plantadeira. Mas eu não vou ficar voltando, não. Nessa primeira vez é assim mesmo. É só descer aqui para estar vendo como está ficando, né. E agora conseguimos ver. Nosso campo tem para ter 100% de rendimento. Provavelmente também tem que passar mais uma mãozinha de adubo, né. Aí ele já fica top. Então o nosso maceizinho. Só mimo. Até lasqueiro. Mas bora aqui. Aqui só no... No fim do plantio. Talvez mais duas voltas. Uma só para tirar a falha depois de ter aqui no meio, né. Mas o importante é que está dando certo, né. Estamos conseguindo. Acho que ela não vai nem chegar no fim aqui, né. Vou levantar aqui. Vamos estar indo ali pegar a semente. Eu acho que o adubo vai. Tranquilo ainda. Mas a nossa semente não vai dar bom, não. Pensa no trator ruim. É que a plantadeira é bem levinha então, galera. Vamos parar aqui para ele estar abaçando. Vamos derrubar aqui um pouquinho mais para o lado. Deu praticamente aí... Duas cargas, né. É, estamos indo para a terceira, né. Deu para a passada. Ele tem ar. Aí. Aqui nós já deixo até com semente depois. Abaixando aqui. Voltando aqui para a fileirinha. Daqui para lá nós já conseguimos também, né. Aí. Vou pegar voltando agora e terminando aqui. Já esse plantio. Aí não vai ficar uma falhinha. Eu peguei mais para o canto também. Agora que bora. Quando a gente tira um pouco dessas falhas. O trator tem pneu fino também. Depois para a gente estar andando até por cima das plantações. E ele não está amassando, né. Porque. Vou passar um adubo ou alguma coisa. Por isso que a gente acabou pegando esse maceizinho com os pneus finos. Eu já tinha encomendado, né. A encomenda com ele era o trator. Não era esse maceizinho aqui. Mas era um tratorzinho com pneu fino. É o que estava nos faltando. O outro lá ele já é traçador, né. Então. Precisar de alguma brutalidade. Não tão bruta também. Porque não é um trator. Pequeno, né. Mas a gente consegue estar fazendo aí. Por enquanto. Vai estar nos atendendo ao normal. Vou pegar virando aqui. Ainda tem volta ainda. Porque aqui ele é mais largo. O campo, né. Mas é isso aí, galera. Vamos aqui na. Plantio do milheto, né. Vamos clicando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixando no comentário. O que eu faço desse milheto, galera. Se eu faço uma silagem. Se eu pulho ele no final e vendo. O milheto eu não conheço muito, né. Tô plantando que tá na época, né. Então. Pra nós não ficar com o campo muito tempo parado. Tentar ganhar um dinheirinho depois. Aí já estamos colocando um milheto. Mas deixa aí nos comentários aí. Dei ideias pra. Quem nós vai estar usando o milheto. Eu já vou pegar direto. E pegar essa falinha que nós deixamos aqui. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Deixa o like. Agora temos a opção de membro aí. Se quiser tornar um orelhudo junto com a gente. Beleza. Valeu. Valeu.